Sim, porque eu estava lá com ele, então eu aprendi com a cozinha de idade. Oh, eu vejo, eu vejo. Então, você tem tanto tempo para desenvolver suas habilidades. Bem... Agora ela até tem um canal de YouTube, então, por favor, se inscreva no seu canal. Eu vou colocar na tela, grande tela agora. Vai Vai Gold & Delicious. Vai Vai Gold & Delicious, se inscreva no seu canal, se inscreva no seu like no seu vídeo. E até como aprende como comer em Jamaica. A aprende as habilidades de cozinha, como comer e aproveitar, sabe, a cultura de alimentos e coisas assim. É perfeito. Como, por que não provar algo diferente, alguma comida não brasileira? Tente um rato de peixe, um gato de pão de curry, um gato de pão de curry. Eu tenho que dizer, estamos falando sobre comida e estamos hungry, então estamos muito animados para conhecer a comida. E o olhado é tão bom agora, tão bom. Muito bom Obrigado Então, sim... Eu cameo aqui em 87 anos, como eu disse. E eu trabalhei com famílias e filhos. De som os meus pais, eu tinha meus amigos e amigas. Eu, meu brother, eu tinha filhos. E a família. Então, o dia até mesmo, eu vou fazer eles e aqueles filhos. Eu fiz eles, eu atriz eles, eu ia ter ele como pequenas e pequenas. lhe bairro, lavar os cabelos e tudo, você sabe, você tem tempo com a sua família. Oi, então eu tive esse instinto de trabalhar com crianças de uma idade. Então você provavelmente ama crianças. Eu faço, você sabe, porém, porém. Sim, porém, porém. Eu sou da escola, então talvez eu sou um pouco antigo, mas morais e valores são importantes para mim. Perfeito, perfeito, eu sei. Então, sim, eu fiz um curso com os menores e acabo trabalhando em universidades e escolas e coisas assim, com crianças. E como foi a experiência? Você gostou muito? Eu adorava. Isso é perfeito, perfeito. Eu adorava, você sabe, os filhos, os filhos, eles moram como uma esponja e tudo, e tudo, e tudo que você faz, eles veem e seguem. Sim, eles seguem, e o coração é tão puro, tudo que você diz, eles não conhecem. Eles dizem o que eles dizem, eles dizem o que eles dizem. Eles repetem o que eles dizem, sim, 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 sim. Então, para desenvolver a mente de crianças, é realmente, realmente, você tem que ser cuidadoso. Muito cuidadoso. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Mas trabalhar com Israel foi sempre divertido para mim. Aham, eu entendi. E é isso aí que eu acho que eu tive o meu divertimento, mas eu também gostei. Oh, legal. Isso é por isso que você é tão gentil. Oh, bem, eu tento. Oh, eu acho que eu tenho um pouco de bateria, deixa eu ver. Você vai encarar? Oh, eu tenho uma encarada aqui, eu tenho apenas 4%. Você pode encarar. Desculpa. Desculpa. Muito obrigada por essa entrevista. A entrevista foi muito legal, muito legal. Não vai encarar. Não, eu tenho uma bancada aqui, não se preocupe, não se preocupe. É porque eu trabalho com Uber Eats, então eu tenho que ser sempre desculpado. Sempre no tempo, sabe? Sempre com o tempo. Você gosta de futebol? Eu gosto de futebol, mas eu acho que eu apoio Tottenham Dispursos. Não, você não pode, você não pode fazer isso. Deixa eu te mostrar uma coisa. O que eu apoio aqui? Oh, o que é isso? Arsenal. Arsenal. O maior rival das formas. Oh, Arsenal. Você é um garoto britânico. Claro. Mas, na verdade, eu tenho uma equipe que eu amo. Eu amo a minha equipe no Brasil, mais do que eu amo a minha própria. Você pode imaginar isso? Oh, sim. Um homem que eu amo. Sim, sim, sim. A minha equipe, o nome é Atlético Mineiro. O nome é Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Mineiro. O nome é italiano. Eu não sei. É algo assim. O italiano e o português são muito similares. Sim, sim. Mas, você lembra o Ronaldinho Gaúcho, não? Eu ouvi o nome antes. Ele jogava na minha equipe. Eu conheço Pelé. E, você sabe, na década, eu assisti muito Pelé. Você gostou dele? Eu tenho ele na minha sala de sítio. Na minha equipe. Na minha equipe. Sim. E eu conheço o David Seaman. Sim. O golfeiro. Sim. Eu conheço ele. Ele é o primeiro time de Tottenham. Ele é o primeiro time de Tottenham. Sim. Eu gostaria que eu estivesse nascido na época de Pelé. Oh. Meu Deus. Imagina esse homem jogando. O melhor jogador da história. Ele é. Ele é. Um ótimo homem. E o que é o futebol na Jamaica? É popular ou não? Ele deve ser, não é? Futebol é popular em todos os lugares. Sim, sim, sim. A Jamaica produz muitas pessoas produtivas produtivas. ировadas com os brasileiros. Eu conheço o tempo de famílias, e aí eles estão morando. Sim, eu conheço en Jamaica porque eles estão morando. Sim. Sim, oi Steven. Esse é um dos meus nois. Sim, oi é. Eu trouxe um pouco de comida para vocês. Você quer umas pelas? Ah, obrigado. Você pode deixar tudo lá no time? Eu vou deixar tudo lá no time. Eu vou dar tudo aqui. Você pode estar aqui no time. Obrigado. Sim, sim. Estou morando em muito tarde com o seu dinner? Não. Ok. Isso é... These dois pequenos que vêm e vêm para vocês, Ele me entrevista e me conhece. Nós nos metemos no parque. Um brasileiro para você também. Ele não vem de Brasil, ele tem jamaica. Ele tem jamaica. Oh, porque eu amo jamaica. Nós todos compartilhamos a mesma coisa. Sim, é isso. Você vai sair? Sim, eu vou fazer uma hora. Você vai voltar logo? Talvez uma hora. Não sei. Não sei. Você vai continuar. Você vai continuar. Você vai estar. Não se preocupe. Tchau, senhor. Deve ter meus amigos também. Oh, seus amigos como você. Como eles não podem? Você é uma pessoa bonita. Eu também amo. Eu acho que o que você dá, você volta. Sim, se você dá amor, você vai ter amor. Eu acho que há uma e dois anos. Você vai ter amor de água? Não. Você vai ter amor de água? Eu vou ter amor de água. Sim, definitivamente. Você vai ter amor de água. Eu acho que vou ter amor de água também. Não, não. Não, não. Eu acho que vai ter amor. Já que estamos esperando em sua casa hoje. Mas você tem que promessa que o próximo dia estará em minha casa. Nós vamos ter amor de água. Nós vamos ter amor de água. Ok, ok. Você vai saber meu pai, minha irmã. Sim, sim. Você vai gostar de mim. Eles têm uma boa energia, vocês vão ver. Ele tem um... Ele tem um bom pai. Meu pai, o nome é Josep. Muito obrigado. Gostou? 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 O que é isso? É diferente. É água. 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 É muito gostoso. Eu gosto. Eu gosto. Mas é muito bom. Então, você sabe? É um pouco. Mas sim. É água. 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 É. Eu amo a vista. É muito bonito. É muito bonito. A cidade. A água é legal. É pequeno. Mas é bonito. É uma espécie. É uma espécie. É uma espécie. É. É frutos. É um espaço. Às um têm marzo. Eu"! Eu não sei nada sobre isso. Você pode olhar o fundo. Um tempo, você passa a casa atrás e går lá elsá e achar para você. É só que isso fica grande. Bele pixelado! Sim, é importante fazer isso. Você tem que reclamar todos, não é? Sim, com certeza. Tudo bem, Márvão? Eu devia ser minha irmã. Oh, legal. Se você eliminar uma pessoa da sua vida, você vai eliminar outra pessoa. Se você não gosta de gay, você não gosta de brasileiros, ou você não gosta... Sim, não faz sentido. Como você pode gostar de alguém para a cor, ou para onde as pessoas vêm, se você não conhece a pessoa. Não faz sentido. Você tem que aceitar pessoas e amá-los. Amá-los, amá-los. Mesmo esses brasileiros nos tratam mal. Eu amo-los, porque se eu não os amo, eles não vão te amar. Sim. É assim que o medo começa, não é? Sim, sim, sim. Mas quando eles me tratam mal, eu me sinto mal. Muito obrigado. Mas eu me sinto mal. Mas eu me sinto mal. Não custa nada para te sorrir. Mas às vezes é difícil. Sim, porque eles me fazem mal. Sim, eles me fazem mal. Eles me fazem mal. Sim, eles me fazem mal. Um dia, eles me fazem mal. E eles me fazem mal. E eles me pararam de carro. Ele só colocou o dedo na minha frente. Você quer morrer? Por que você está cruzando a rua antes de eu chegar com meu carro? Você quer morrer? Eu sei que muitas pessoas têm mentalidade. Você tem que ver com eles. Não, eu só digo, senhor, eu não sei se você vê, mas eu tenho um bag. Eu estou trabalhando. Por que você está parando a sua carro e dizendo essas coisas para mim? Você tem tempo para parar a sua carro. Sim, vá para onde você está indo. Vem para a sua vida. Eu não quero ver. Vem para a sua vida. 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 Vem para o outro dia. Não, não seio. Vem para a sua vida. Nunca confiar em você. Vem para a sua vida. É uma fenался leitura de um herói quando eu viver em mim, ir atrás de si. Se você quiser ser um Auto najzinha, que eu sim. Tudo é sobre quê pra você reagir a coisas. Bem. Como você te endere贖ou eles. Se as pessoas te tratam mal precisando e você não importa. Você ficaria grande. Não faz sentido. Mas de correção é preciso aprender o campo. Just like this, just like this. And be strong, be strong, be strong with yourself. Work on yourself. So true. I'm trying to focus on me at the moment. Uh-huh, yeah, this is really important. I've had couple folds and, you know, my knee, I've hit my knee. Ah, I get you, because I have the same problems. Yeah, really, young and old, everybody's having the same issues. I know, I know. Because I've got the weight issue, I've got the diabetes, I've got the arthritis. So, you know, it just makes it a bit harder. I know, I know, I know. But I really will send you the best energies that I have on myself and everything's gonna be alright. I know you will. I know you will. Just like what Marley said. Everything's gonna be alright. Don't worry. Don't worry. About a thing. Every little thing is gonna be alright. I want to tattoo something about this, you know. Is it? I will, I will something. Don't start marking up your skin. I love tattoos, I love tattoos. Oh dear. Oh yeah. I have a lot of them, if you can see. Yeah, yeah, they're lovely, they're lovely. I like to admire them, but I never want to tattoo. It's not for you. I get mosquito bites. That's enough for me. It's your, it's your tattoos, mosquito tattoos. Yeah, mosquito bites all. Yeah, I have to chew a hook. Yeah. They really, you know, bite me up. As the years come by from a child, yeah. This is just since here, but yeah. Oh. I got some scars from bicycle falls. Oh, yes, that's another thing. I ride bicycle really fast, I need to be really careful. Adrenaline a bit. Yeah, yeah. But my dad, he loves motorcycle. He loves, loves, loves. But he's not for me. I've got an uncle that loves motorcycle bikes. He's not for me, he's not for me, you know. He's in America. He's in America. Yeah, but he loves motor bikes. But at the moment, he's much older, so he's riding his bicycle instead. But yeah, he used to love motor bikes when he was much younger. Uh-huh. My dad, he arrived here and said, Oh, I have to, like, make some effort, and he bought a motorcycle for him, because he loves, he loves, he loves. But you know what we do? Me and my dad, we jump from skydiving. We skydive together. I will show you a video. Can you imagine this? I can imagine. I see people doing it. I'm just scared. It's the best feeling of the life. Wow. Best feeling. That is power. Yeah, power. Skydiving. 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 I can't see you. Hey. Do you want me to read it? Have you seen me here, too? I don't think I'm familiar? I think I'm going to read it. Yeah, man. Okay. Do you want me to read it? Guys, are I not good? You can hear it. It's good now. You can hear it. You can hear it. . 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 Mano, peraí, só um pouquinho. Eu tô aqui na casa da Jack. Demoro... Você pode colocar isso na mesa. Você pode colocar o barco no pão, se você quiser. Posso colocar na mesa? Sim, sim. Eu vou trazer mais água. E o prédio precisa de cerca de 10 minutos. Ok, não se preocupe. Eu acho que meu amigo vai chegar e vamos comer. Mas não se preocupe, não tem problema. Ele pode me chamar aqui? Sim. Eu vou chamar para ele e dizer, você quer um almoço? Sim. Ok, ok. Eu vou chamar ele agora. Muito obrigado. É tudo bem. Eu achei que vocês tivessem uma garrafa. Eu queria que eu tivesse uma garrafa. Não diga isso pra mim, eu vou ficar triste. Não, todo mundo é bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Você tem uma garrafa, mas ela está no Brasil. Ok, ok. Muito bem. Muito amor no Brasil, não aqui. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Eu vou mandar para o meu amigo. Você quer um almoço com nós? Não, não ainda. Você vai almoçar? Boa, boa. Eu vou enviar meu local agora, ok? Perfeito, cabrudo. Até mais. Ele vai nos juntar. É, 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 é. É, é, é. Eu vou abrir meu local. Para fazer umas entregas desse. Compartilhe seu local atualmente. É, 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 é. É, é, é. Deixa eu sentar aí, mano. Senta aqui, velho. Vem aqui, ó. Sai, fãs. Go out, né? Eu vou botar numa store, velho. O quê? Uma foto. Ficou virada. Ô, que nada, mano. Marcar teu pai. Fazendo uns delivery em Londres. Nova máquina de entregas. Nova máquina de entregas. Agora que eu vi que nós estamos no vídeo aqui, velho. Tá rolando vídeo. Tá, ó. Já tem uma hora de vídeo. Caraca. Mas vai ver o vídeo depois. Fala tudo que esses camaradas estão conversando. Vamos para falar qualquer coisa aqui, velho. É verdade. Clube Atlético Mineiro. Deixa um recado aí. Sejam felizes. Be happy, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Be happy. Don't worry. Dovins, gravou magro, velho. O que vocês acham? Graças. Pocê. Vê hibe. Próximo. Pocê. Láilis, a lífim, a lífim. Grá Gerry. Láilis, fár promho открыta. Onde é que eu deixei minha... Ah, eu botei lá na sala. Vou pegar já pra fazer. Deixa eu botar uma só pra carregar na tua... Não tá paradinha também? Deixa só ele pegar... Porque ele só carrega um... Ele só funciona uma entrada. Deixa só... Isso bem incrível, deve ficar quase... Uns 30%. Dá uma olhada aí. Porque teu pai vai querer usar, né? Ah, eu tenho que deixar ela carregada. Verdade. Se não, eu já comi meu cu. 39%. Tu tem alguma entrada? Só tem esse aqui, não. Não, tu tem um... Tipo, eu tenho cabo. Pede pra ela, pede pra ela, pede pra ela. Jack. Sim? Eu posso me chamar? Ok. Tô, eu posso me chamar. Isso pra agora. Opa. Ele tem um pouquinho... Acho que é esse aqui. Um bom, tá? Se você quer fazer o óculos? Um bom, tá? Um bom. Então, vamos lá. Um bom, tá? Um bom, tá bom. O cabelo, o cabelo, o cabelo. Ok. Ok, cute. Não é problema. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, cara. É o meu primeiro telefone. É um idiota. Tomando o cu. Tu não entendeu nada aqui? Não era plano de Paraguai, né? Uma pareta que eu gostei muito foi de escalar, velho. Só que tem que ter um pouquinho mais de empenho aí, sabe? Eu já escalei, meu pai gostava de escalar, velho. Tinha uns equipamentos, paradas. Sério? Ele vendeu tudo? Ele já vendeu lá no Brasil, mano. Se ele não tiver vendido, dá ideia, velho. Vou dar ideia, né? De comprar dele. Vou voltar pro Brasil. Ele tinha cadeirinhas, freio. Tudo, 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 tudo. Ah, ele escalava sozinho mesmo. A gente tinha um muro escalado lá em casa, mano. A gente construiu um muro escalado lá em casa. Ah, então você estava encarnado mesmo. É, ele era encarnado. Eu era pequenininho, mano. Entendeu? Eu devia ter uns 5 anos. Mas ele já saia dessa vaga ou ainda tá? Você nunca viu? Não, tem um cara escalando pro outro lado aqui, ó. Depois pede pelo VM. Eu fui pra lá pro Brasil. Esses dois amigos do Uruguai, eles eram escaladores, tá ligado? Olha esse. Eu sei que tá forte. Eu conheço esses caras, mano. Tem medo? Nossa Senhora, ele seria muito bom jogar isso, mano. Por quê, velho? Isso é louco, mano. Indicível, mano. Ah, eu faria também, velho. De boa, de boa. De boa. É só pular bem forte. Mano, mas isso aí depende muito mais coisa, mano. Mas eles estão fazendo, na verdade, a base jump, tá ligado? O que é base jump? Base jump é só pular e abrir paraquedas, tá ligado? Esse aí não é muito ruim, gente. Uhum. Mostra um dos perigosos. Ô, tu quer essa caixinha pra ti, velho? Uai, você não usa não? Ah, uso. Mas não precisa não, meu pai tem, caralho. Aqui é igualzinho. Ah, é verdade. É verdade, é verdade. É que você tinha falado que a tua não grava a aula. Não, é aquela. É porque meu pai pediu pra ficar com aquela, entendeu? Porque ele tava com a GoPro, aí eu só tinha aquela outra pra usar. Entendi. É que a prova da água fica aqui. É o que você tá sabendo. É o que você tá sabendo. Eu acho que ele vai levar, tipo, 40 minutos pra chegar aqui. Eu acho que eu vou esperar ele. O que você acha? Ok. Mas se você quiser comer agora, não se preocupe. Ok. Ok. Talvez você possa começar e... ... ... ... ... ... Segura aí, cabrão. Segura aí, cabrão. Boa das paradinhas que eu vou. Segura aí, me dá lixo, né, velho? Eu vou pegar, cara, calma. Então, be rude with me. Eu sou a minha própria família. Ah, agora você tem outra. Não importa. Não importa. Fala pra ele. Cabrão, se caso você quiser... ... ... ... ... ... ... ... ... ...